Olá, bom dia. Hoje vamos falar um pouco acerca do Colby, uma solução que foi desenvolvida pela Petapilot e da qual a Hydra é parceira e tem vindo a implementar este software em várias empresas. De uma forma muito resumida, o Colby é uma ferramenta de análise de informação comercial e financeira que tem a funcionalidade de fazer uma auditoria ao fecheiro SAFT, garantindo assim a integridade da informação reportada pela sua empresa à autoridade tributária, também conhecida como AT. Primeiramente, é importante referir que em Portugal o fecheiro SAFT é dividido em duas partes, o SAFT da faturação, que todos os meses tem de ser entregue obrigatoriamente à AT pelas empresas, e o SAFT da contabilidade, que é o mais completo. Antes de começar, alertamos também para o facto de que, segundo o decreto-lei mais recente, no próximo ano vai ser obrigatório o preenchimento da IES, ou seja, da informação empresarial simplificada, com este fecheiro. Portanto, as empresas que não tiverem o fecheiro SAFT bem estruturado e de acordo com as normas em vigor, não vão conseguir apresentar a IES. Agora, relativamente ao Colby, o que é que ele faz concretamente? Esta solução pega num fecheiro com uma estrutura definida pela AT e que tem um formato definido, pode ser formato XML e zip, e vai validá-los. O que nós chamamos de detector de mentiras, vai analisar o fecheiro e ver que erros aqui existem, identificando-os de forma estruturada pelas várias categorias. Em termos de outputs, dá-nos uma lista de não conformidades, de erros e de inferências de fraude que o fecheiro SAFT possa causar. No fundo, reporta-nos, digamos, toda a atividade da empresa. Com esta solução, conseguimos também tirar balanços, balancetes, podemos navegar na informação, podemos ter acesso ao top de clientes, podemos ter acesso ao top de produtos vendidos, tudo isso. Para além disso, o Colby é a solução que, neste momento, a AT utiliza quando faz fiscalizações em empresas. Ou seja, quando a AT pede um fecheiro SAFT a uma empresa, é com esta ferramenta que o vai explorar. Já existem várias empresas em Portugal a utilizar o Colby. É importante referir que esta solução é completamente independente do software de gestão RPA. Ou seja, pode ser utilizado por empresas que tenham outro software de gestão que não seja Microsoft. E quais são então estes os grandes benefícios desta solução? Fundamentalmente, evitar inspeções fiscais. Se estiver tudo conforme, não há razão para uma inspeção fiscal por parte da AT. Identificar erros que estão constantemente a aparecer e a ser reportados, quer seja ao revisor de contas, quer à empresa que faz a auditoria, quer aos próprios bancos. E, por outro lado, e desta vez pela parte da AT, o objetivo é perceber rapidamente quais as entidades que estão a cometer fraude. Voltamos a sublinhar que, neste momento, e com o rigor que a AT está a exigir, é muito importante ter o ficheiro regularizado, sem erros e conforme as normas que estão em vigor. Podemos dar um exemplo muito simples. Agora, quando queremos, por exemplo, meter um projeto para o Portugal 2020 ou fazer um empréstimo bancário, estas entidades solicitam a entrega do ficheiro SAFT. Mais concretamente, pedem-nos o IES que, por sua vez, vai ser preenchido pelo SAFT. Portanto, é muito importante que o ficheiro esteja conforme aquilo que é pedido. Achamos também importante referir que, para além da AT em Portugal, a Petapilot está também a fazer desenvolvimentos e a implementar este tipo de soluções com outras ATs da Europa, como a Lituânia, a Ucrânia, a Polónia, entre outras. A quando da verificação do ficheiro SAFT, falámos em categorias de erros que são divididos em três grandes partes. Numa primeira parte, temos erros de ficheiro, erros da estrutura do ficheiro e do seu conteúdo, como a sintaxe, o mapeamento, o cálculo, a parte da integridade e qualidade do conteúdo. Depois, temos um outro grupo a nível da consistência da informação e, neste caso, falámos em estatísticas, stratificações, seleção de dados e testes substantivos. E, por último, temos um terceiro nível chamado os testes forenses, que são as regras a aplicar pela ATEA para ver se existe fraude numa empresa. Resumindo um pouco, quais são, no fundo, então, os grandes benefícios do CODI? Primeiro, é o software oficial usado pela Autoridade Tributária. Tem uma atualização permanente das novas regras fiscais e da legislação em vigor. Permite que os membros da equipa colaborem remotamente e em tempo real. Permite também processar grandes datasets e realizar análises até chegar à causa raiz. Tem um carregamento de fecheiros e arquivos simples e intuitivo, o que, aliás, não requer qualquer mapeamento ou suporte dos técnicos de TI. E, por último, tem um valor acessível relativamente às outras soluções do mercado. Na IDRA, fazemos um acompanhamento integrado, desde a implementação à utilização desta ferramenta. Nomeadamente, a disponibilização, implementação e a configuração da mesma. Damos todo o apoio necessário, tanto na interpretação de erros como na sua correção. e damos a devida formação de administração e aos respectivos utilizadores.